Dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É um andar solitário entre a gente É nunca contentar-se de contente É um cuidar que ganha em se perder É querer estar preso por vontade É servir a quem vence, vencedor É ter com quem nos mata, realidade Mas como causar pode ser o favor Dos corações humanos amizade Que se tão contrário a si é o mesmo amor? Muito obrigado a todos, bem-vindo Hoje é legal porque é a primeira atividade que fazemos com este grupo para os corpos Já tínhamos realizado o outro em dezembro E é uma atividade que não é muito cara porque é sobre o amor E o que é que pode inquietar mais um jovem ou ser menos do que o amor? Habrá algo que seja mais naturalmente menos do que o amor? Aquele esforço que vem de cá de dentro De tentar compreender, de tentar unir De tentar esquecer o que se para As dificuldades, os impedimentos E tentas chegar ao outro Tentas criar harmonia Então, nesta tentativa de criar harmonia De chegar ao outro A nossa proposta foi hoje E não esperávamos esta música Que também se quis notar a nós Falar um bocadinho o que é que era o amor E o que é que temos falado Uma outra forma de sobre o que é que é o amor Serviram de volta Alguns poemas Desde o Oriente Desde para agora Passando pela Pérsia Antiga Com o Fimido Até ao Ocidente E desde a Idade Média Chegamos até Portugal com o Camões E estamos aqui juntinhos a ele Ao Luís Basto Camões Que nos recordamos todos Pelo menos desde o momento da escola